Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de hoje, que é sobre um tema que não sai da boca de toda a população, não sai da boca dos brasileiros e, enfim, de todas as pessoas que habitam o nosso planeta, porque ele é essencial para a nossa sobrevivência, ele é essencial para a nossa manutenção, a manutenção da nossa vida, da nossa alimentação, do que a gente usa, do que a gente come, do que a gente bebe, enfim, é um tema que é interessante, eu vou falar para vocês, que é a nossa aula de matemática e é sobre dinheiro, a gente vai falar hoje sobre esse assunto que a gente não deixa de comentar, quando a gente tem de mais, que é raro, quando a gente tem de menos, que é mais comum, o que a gente tem que pagar, o que a gente tem para receber, né? Então, falar de dinheiro quando a gente coloca esse tema na mesa de amigos, na mesa de amigas, na mesa da família, enquanto a gente está conversando com nossos familiares, esse tema é muito comum, é muito debatido, é muito discutido, porque a gente precisa dele para comer, a gente precisa dele para vestir, a gente precisa dele para estudar e, como a gente precisa muito dele, como a gente está sempre falando sobre ele, eu quero convidá-los para a gente conhecer um pouquinho mais do local, de onde vem esse dinheiro e vamos conhecer um pouquinho sobre a história dele, tá bom? Como é que o sistema monetário passou, quando foi, como foi que ele começou a fazer parte da sociedade, porque nem sempre tivemos dinheiro, né? Imagine o homem lá da pré-história, o homem da caverna e de outros momentos históricos falando de dinheiro, não, não tinha esse tema tão debatido como hoje a gente tem, mas teve um momento que precisou-se criar o dinheiro e de onde ele vem, né? Aqui no Brasil, como ele é produzido, quando a gente vê um dinheiro rasgado, um dinheiro sujo, um dinheiro que não serve mais, o que é que é feito com esse dinheiro e como ele é substituído, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então, você sabe de onde vem o dinheiro? Quem não sabe, fica ligadinho, porque hoje nós vamos aprender. E quem já sabe, vai compartilhar essa aula comigo, vai discutir comigo aí de casa sobre o que eu estou falando e concordando ou não, ou aprendendo, procurando, pesquisando, porque é muito interessante esse tema e nem sempre a gente sabe, né? De onde que vem o nosso dinheiro. Para começar, eu quero mostrar esse vídeo para vocês, que eles vão exemplificar, eles vão trazer algumas imagens interessantes do local onde ele vem, tá bom? Então, depois desse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, mas agora eu vou passar logo esse vídeo para vocês ficarem aí, ó, curiosos, interessados e pesquisarem mais sobre esse assunto também. Já imaginou que sensacional seria se você pudesse ter na sua casa uma máquina de imprimir dinheiro? Mas quem imprime dinheiro em um país? No Brasil, é a casa da moeda. Você já parou para pensar como funciona a casa da moeda no Brasil? O que ela faz? Quem controla? E em outros países? Este é o tema do programa de hoje. E esse é um programa novo, é o Invest News Explica, que você vai conhecer a partir de agora. O que é a casa da moeda? A casa da moeda do Brasil é uma empresa responsável pela emissão monetária no país. Emissão de cascalho, dinheiro, mussarela, o que significa literalmente que é onde se imprime o dinheiro que circula na economia brasileira. E o que a casa da moeda faz? A casa da moeda produz moeda metálica e papel moeda. Fabrica medalhas, moedas comemorativas, imprime selos fiscais, postais e federais. Fabrica também passaportes, certidões, diplomas e quaisquer documentos que precisem de um excelente sistema de segurança contra falsificações. Mas quem é o responsável? O Banco Central é o órgão federal responsável pelo controle, emissão e distribuição do dinheiro. Ele também determina a quantidade e a frequência da emissão. A casa da moeda é quem imprime as cédulas e cunha as moedas a pedido do próprio BC em um dos maiores complexos de trato de segurança do mundo. E como é a casa da moeda hoje? O complexo é um dos maiores do mundo, com mais de 120 mil metros quadrados. No complexo está instalado o parque gráfico, que é composto por três fábricas e equipado com as impressoras que fazem toda a confecção do dinheiro. Os equipamentos têm capacidade para produzir por ano cerca de 3 bilhões de cédulas, 4 bilhões de moedas e 8 bilhões de estrelos fiscais, além de 3 milhões de passaportes. Mas qual o papel do Banco Central na casa da moeda? Bom, a casa da moeda é a única instituição autorizada a produzir moeda e papel moeda. Mas ela não toma essa decisão de forma autônoma, sozinha. É preciso ter uma autorização do presidente do Banco Central com a quantidade a ser impressa. Já o responsável pelo gerenciamento de quanto dinheiro entra e sai de circulação é o Bacen. A casa da moeda é quem produz. Essa é a diferença. O Banco Central é quem faz análise de quando existe a necessidade de substituir cédulas em moedas danificadas. Em 2019, por exemplo, a demanda foi de 1 bilhão e meio de unidades monetárias. Mas esse processo também leva em conta a política econômica do Ministério da Fazenda. E quando falta dinheiro, é só imprimir mais? Há quem acha que quando a economia vai mal, basta imprimir mais dinheiro. Afinal, assim sobraria para investir em saúde, educação ou até mesmo no combate à pandemia. Certo? Nada disso. A impressão de dinheiro deve acontecer de forma orgânica e gradual. Quando a economia vai bem, a produção e investimentos crescem. E, portanto, as riquezas também. E, assim, é natural que apareça mais dinheiro em circulação. Fabricar a moeda de maneira artificial gera um problema. As pessoas passariam a ter mais dinheiro na mão, mas a produção não cresceria. O que geraria excesso de demanda e escassez de produtos. E isso levaria à inflação. Um aumento generalizado de preço e a desvalorização do real. Com uma moeda que vale menos, o governo precisaria imprimir mais ainda, gerando uma bola de net, chamada hiperinflação. Ou seja, imprimir dinheiro é coisa séria. A produção desenfreada acabaria gerando descontrole da economia e a perda da credibilidade, já que ninguém mais confiaria no valor da moeda brasileira. E como funciona em outros países? Olha, isso não é um padrão para a produção do dinheiro no mundo. Há países em que, como no Brasil, a impressão cabe ao Estado. Em outros, a iniciativa privada é quem comanda. Em países como os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália, a produção é estatal, como no Brasil. Mas cada um tem sua série. Na Coreia do Sul, por exemplo, a impressão cabe ao Banco Central do país. Já nos Estados Unidos, são duas estatais. A BIP, Secretaria de Gravação e Impressão, que cuida das notas de dólar, enquanto a Casa da Moeda e o S20 produzem as moedas. Já a zona do euro funciona de forma única. Como hoje, 19 países usam a moeda da União Europeia, cabe ao Banco Central Europeu, localizado na Alemanha, produzir todas as cédulas de euro. Mas ele não produz as moedas. Cada país participante tem sua própria Casa da Moeda, cuja quantidade de emissão é determinada pelo Banco Central Europeu. Dessa forma, cada moeda europeia tem uma face em comum e a outra que representa o país onde é produzido. Também há países que terceirizam a sua produção de moedas por meio de licitação. Nossos vizinhos, Uruguai e Paraguai, importam seu dinheiro na Inglaterra. A Argentina, que tem a própria Casa da Moeda, já importou da companhia brasileira a produção do peso argentino em mais de uma ocasião na última década. Em Cuba, ela é estatal. No Equador, é uma importação feita pelo Banco Central. Em El Salvador, a importação também é do BC de lá. Honduras, privatizada. México, estatal. No Parágua, privatizada. Assim como Paraguai, Peru e República Dominicana. No Uruguai, ela é privatizada. Na Nigéria, estatal. Assim como na África do Sul, na Austrália, mas não na Nova Zelândia, onde ela é privada. Na Suíça, tem uma divisão. As moedas são produzidas por uma empresa estatal, mas há cédulas por uma empresa privada. E aí vem a questão. Já que tem tantos exemplos assim de países que emitem de forma privada uma empresa que não é do governo. A Casa da Moeda vai ser privatizada? A Casa da Moeda do Brasil entrou oficialmente para o Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal. Sendo assim, a companhia passou a integrar o grupo de estatais privatizáveis. Mas quais seriam os benefícios disso? Bom, para começar, uma produção é eficiente, porque um operador privado não pode escolher quantas moedas vai imprimir para aumentar seu lucro, o que significa que ele vai procurar otimizar o ganho por nota ou por moeda emitida. Pode aumentar a eficiência imprimindo a mesma quantidade, mas usando menos recursos. Pode sair mais barato. Em 2017, o Brasil importou 100 milhões de cédulas de 2 reais de uma empresa sueca por 20 milhões de reais. Na época, a importação saiu cerca de 20% mais barato do que a impressão na companhia brasileira. Além disso, ao ser privada, acaba com o incentivo do governo em inflacionar a economia. É o que se chama de receita de senhoriagem, que é quando a união ganha em cima da diferença entre o valor da nota e o custo para produzí-la e distribuí-la. Como uma nota de 100 reais custa menos que 100 reais, o governo pode imprimir mais moedas para ajudar a fechar a conta. Só que isso gera igualção. Essa prática foi feita inúmeras vezes antes do plano real para complementar a receita. Não é à toa que vivíamos com a hiperinflação. E aí, você conhecia tudo isso a respeito da Casa da Moeda? Conta pra gente, siga o canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu... Então, gente, olha quanta coisa a gente não fica sabendo e a gente não se informa e não procura. Imagina a gente ter uma casa que faz o dinheiro, uma casa que imprime esse nosso dinheiro, né? Então, a gente pode se perguntar, como no início do vídeo, por que a gente não tem, então, uma impressão para distribuição, já que falta tanto dinheiro na vida dos brasileiros. Como vocês viram aí no vídeo, nada é tão simples quanto parece. Não basta ter uma casa imprimindo moedas e distribuindo dinheiro. Existe toda uma organização, existe toda uma consequência de tudo o que se faz. Então, esse vídeo foi para mostrar para vocês que realmente é muito complexo, é mais complexo do que a gente imagina. Envolve a economia, envolve inflação, é uma conta muito complexa de se fazer. Mas esse vídeo foi para a gente entender, né? Que existe no Brasil a Casa da Moeda, ela é controlada pelo Banco Central, e aí a gente viu quando é que emitem mais cédulas e moedas, quando é que não pode, né? E como funciona também em outros países. É interessante a gente conhecer essas histórias, né, gente? Muitas curiosidades que às vezes a gente não sabe. Então, vamos ver um pouco mais? A Casa da Moeda do Brasil, ela foi fundada em 8 de março de 1694, como solução para o problema da falta de instrumentos que auxiliassem a circulação de riqueza no Brasil colonial. Naquela época, as poucas moedas existentes vinham lá de Portugal, ou eram conseguidas, né, do comércio com os visitantes estrangeiros que vinham para aqui. Por isso, o rei de Portugal, Dom Pedro II, ele autorizou a cunhagem de moedas provinciais, genuinamente brasileiras. Desde então, a Casa da Moeda do Brasil vem cumprindo essa função, né? De dar segurança à sociedade brasileira, a qual, no seu cotidiano, com inúmeros produtos e serviços que são oferecidos pela Casa da Moeda. Esse complexo, né, de indústria, ele está localizado aonde, gente? Em Santa Cruz, lá na Zona Oeste do Rio. É um dos maiores do gênero no mundo, e o maior da América Latina. No local, funcionam as fábricas da empresa onde são desenvolvidos produtos com um elevado padrão de qualidade exigido pelo mercado, né? E com a capacidade instalada para produzir aproximadamente 2,6 bilhões de cédulas e 4 milhões de moedas por ano. Então, assegurando assim a autossuficiência para a produção nacional, né? No meio circulante. Então, ela é muito potente, ela é muito útil para o Brasil, e ela tem uma capacidade muito grande de produção. Vocês viram que grandes países, outros grandes países, eles têm empresas privatizadas, empresas estatais, e no Brasil não. nós temos a nossa casa da moeda, que poderia, de repente, estar até, né? Não sei se eu estou falando uma coisa que não é da minha área também, né? Essa questão de economia, mas, de repente, como tem outros países que compram de outros lugares, que têm essa parceria, essa privatização, e também, né, de outras formas, o Brasil, de repente, poderia estar importando, né? Então, é interessante a gente poder acompanhar um pouquinho essa história e conhecer como é que funciona a circulação, a emissão. E, para saber um pouco mais, a Casa da Moeda do Brasil continua indo além. Ela é uma, além de ser uma das mais modernas e maiores, né? Ela está alinhada com as transformações tecnológicas e sempre preocupada em incorporar elementos de segurança, baseados em soluções digitais. possuem uma sala-cofre, climatização e conectividade com os mais altos padrões de segurança exigidos. Vejam quanta riqueza a gente tem no nosso Brasil, quanta coisa o nosso Brasil tem. Mas, de fato, como é que surgiu esse dinheiro? Como foi que tudo começou? A partir de que momento da nossa história surgiu a necessidade de ter dinheiro, né? A história da civilização nos conta que o homem primitivo, ele procurava defender-se do frio e da fome, abrigando-se aonde? Essa história eu já conto desde o início das nossas aulas, né? Eles se abrigaram em caverna e eles se alimentavam de frutos, de animais silvestres, de frutos da própria natureza, né? A alimentação, na verdade, vinha da natureza, não tinha uma produção do homem nessa época. Ele não criava animais, ele não produzia nenhum tipo de alimento. Ele não plantava, ele não colhia. Como é que ele se alimentava? Do que estava disponível naquele lugar, naquele momento, naquele espaço. E aí o homem, claro, ele saia em busca de seu alimento. Se naquele lugar que ele estivesse, esgotasse as fontes de alimentação, ele ia em busca de outro lugar, né? Que é o período que a gente diz que existiam os nômades. São aquelas pessoas que modificavam de local em busca de sua sobrevivência. Mas, né? Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, passou a espécie humana a sentir essa necessidade de maior conforto, de maior segurança, de maior tranquilidade. Então, como decorrência dessas necessidades, surgiram as trocas. Imagina que depois desse período de que eles eram nômades, eles começaram a se fixar em espaços, né? Pararam de se movimentar tanto, começaram a criar os animais, começaram a armazenar alimentação. E é daí que surgem as trocas. Inicialmente não existia nenhum tipo de acordo, cada um tinha o que conseguisse naquele momento. Mas depois disso, eles começaram a trocar. De repente, um guarda mais feijão com aquele que tem outro alimento, e começou-se nesse período de troca. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento dos vocábulos com salário, o pagamento feito através de certa quantidade de sal, que chamava-se de pecunha, do latim pecus, que significa rebanho, gado. e peculiam, relativo a gado miúdo, ovelha ou cabrito. Então é daí que surge toda a movimentação até chegar ao nosso dinheiro. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, na atual Turquia, no século VII a.C. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para peças através de pancada de um objeto pesado, no caso, um martelo. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro, o prata. Então tudo surgiu daí, onde as pessoas começavam a usar essa técnica para o quê? Dar umas marteladas no objeto e deixar ali uma marca, uma impressão. E daí surgem, na verdade, as nossas moedas. A necessidade de guardar essas moedas em segurança, a gente deu, o início do surgimento dos bancos. Então a gente pôde acompanhar essa evolução, onde as pessoas inicialmente se alimentavam e as suas necessidades diárias eram supridas com a natureza. Até que surge o momento em que as pessoas começam a fazer troca para se beneficiarem, é claro, para armazenarem, para terem maior segurança e qualidade de vida também. Até o momento que começam as criações das moedas e também a necessidade de guardar. As pessoas com medo de serem roubadas, de perder, começaram a colocar nos bancos e daí tudo surge, né? Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardar o seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro dos seus clientes e dar recibos escritos da quantia guardada. Ou seja, os comerciantes, eles possuíam os seus cofres e por possuírem cofres, outras pessoas começaram a confiar neles também para guardar o seu dinheiro, os seus objetos, né? pessoais de valores. E aí é o início dos bancos, né? Esses recibos, né? As pessoas também emitiam esse recibo. Bom, você está me dando 100, eu vou lhe dar um recibo de 100 para comprovar a quantidade que a pessoa estava pagando ou guardando. Então, esses recibos também surgiram nessa época. por terem uma segurança, por terem algo ali que estava documentado. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel. Olha só de onde a origem dos papéis. O papel nada mais é naquela época do que um recibo. Eu dava 100 reais e a pessoa, né? Esses comerciantes, eles iam guardar meu dinheiro no cofre dele. Ele precisava me dar algo em garantia para saber. Bom, fulano me deu esse dinheiro. João, Maria, José me deu esse dinheiro. Que quanto foi, né? Essa quantia que era em moeda. Então, fazer a substituição pelo papel que tinha anotado o valor. Então, essa movimentação, essa organização muito simples, muito rudimentar que surgiu logo no início de tudo, dá origem às cédulas que nós temos hoje, né? Ao mesmo tempo em que se guardavam outros objetos de valores, né? E aí é onde começa, é onde surge o início de tudo, do dinheiro, dos bancos, né? E desse sistema de troca que nós temos até hoje. E no período colonial, começou a circular o dinheiro no Brasil, trazido por quem? Os portugueses. Dessa época para cá, ele vem evoluindo e somente com a implantação do real em 1994, que nossa moeda se estabilizou. Então, eu vou mostrar para vocês a história da mudança desse dinheiro. Olha, gente, tem muita coisa. Hoje, a gente já tem um tempinho, né? Desde 94 que a gente já tem o nosso real, né? Ele já tem um tempo que está conosco, mas antes disso não era o real. E a gente vai conhecer um pouquinho das cédulas e moedas que eram, né? Que existiam anterior ao real. O sistema monetário é de importância muito grande e teve um papel fundamental na evolução da nossa economia. Então, falar de dinheiro é conhecer um pouco da nossa economia, a economia do Brasil, né? Por um bom tempo, a nossa economia, ela se baseou no sistema de trocas, como eu falei para vocês. E, só por curiosidade, até o açúcar foi usado como forma de pagamento. Entretanto, com a colonização, uma moeda entrou em vigor, sendo a primeira das moedas do Brasil, conhecida como réis, sendo utilizada durante o tempo do período colonial, independência e repúblicas de 1942. Vamos conhecer o nosso réis, esse dinheiro que acompanhou aí o Brasil e faz parte da história, que foi o primeiro, né? A primeira cédula oficial que nós temos, é o réis. Tenho certeza que muita gente aí pode se lembrar, como também muita gente aí de casa nem imagina que existiu esse dinheiro, né? Os mais novinhos só pensam no real e esquecem e não sabem que antes do real nós temos outros tipos, né? De dinheiro. E aí a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Por um bom tempo, a nossa economia se baseou num sistema de trocas. Olha só, esse daí é o réis que foi utilizado desde 1942. Depois do réis, olha só, depois desse nós temos o cruzeiro. Eu já ouvi muito falar sobre o cruzeiro. O cruzeiro unificou as cédulas no Brasil. Antes, só haviam 56 tipos diferentes de cédulas em circulação no país. Imagina! No começo, circulou as notas de 10, 20, 50, 100, 200, 500 e mil. Depois de alguns anos, acontece uma falta de recurso do governo, o que levou a ser criadas as notas de 1 e 2 para substituir as moedas. O cruzeiro foi derrotada na década de 60 pela inflação, mas deixou grandes aprendizados para o brasileiro. Sendo a primeira cédula originalmente impressa no solo brasileiro em 1961, antes elas eram impressas nos Estados Unidos da América, ou seja, o réis não era impresso no Brasil, apesar de ser o primeiro. Aqui nós temos o nosso cruzeiro que foi impresso no solo brasileiro. E, mais uma vez, a inflação foi terrível com a moeda e nos últimos anos a sua circulação, de sua circulação foram criadas as notas de 50 mil e 10 mil réis, cruzeiro. Nos tempos atuais elas seriam notas de 500 e de mil. A inflação chega a 25% em 1961 e levou o que? Ao fator de que essa moeda acabou sendo abandonada. Então, ela foi abandonada por uma nova tentativa. Então, foi substituída e a gente vai conhecer agora. O governo se viu obrigado a cortar os zeros e, desta forma, um cruzeiro foi equivalente a mil réis ou um conto de réis. Em 1967, atingiu a inflação de 25% e essa moeda foi abandonada. E aí, olha só, é onde surge o quê? O cruzeiro novo. Depois dessas tentativas, réis, cruzeiro, surge o cruzeiro novo. Com a inflação atingindo o país, mais uma vez, o cruzeiro foi avalado, o que levou o governo a criar esse cruzeiro novo, esse que eu estou mostrando para vocês. Então, olha só, foi mais uma tentativa, foi uma tentativa de dar tempo de imprimir as novas células do cruzeiro. Desta forma, outras cédulas foram criadas as células antigas, que foram carimbadas como os novos valores, sem os três zeros, e voltaram a circular. Depois de três anos de circulação, aconteceu a etapa final da reforma monetária em curso, de modo que a moeda no Brasil passou a ser chamada novamente de cruzeiro. Então, vejam que reviravolta a gente teve, né? Entrou-se um tipo de moeda, mudou, a inflação cresceu, teve que mudar, teve que tirar os zeros. Olha só, quantas mudanças nós temos para dizer que hoje nós temos o real, mas que esse real veio acompanhado de uma longa trajetória, né? Olha o que eu mostrei primeiro para vocês, o Réz, substituído pelo cruzeiro, houve uma nova modificação no cruzeiro, surgiu o cruzeiro novo, né? Então, olha só, muitas mudanças e isso tudo, claro, em função da inflação, do momento que o governo estava, né, vivenciando, é, nos anos 80, o vilão estava de volta para dar novas emoções na economia, a inflação, ela chegou a dar a um ponto que conseguiu derrotar o cruzeiro, até que o cruzeiro foi derrotado, então, gente, é, a gente teve uma movimentação por conta da, o que aconteceu na economia do Brasil, então, esses valores, eles precisaram ser substituídos, um substituindo o outro, né, porque foi necessário, né, para controlar e para se organizar, então, a gente chegou até o momento do cruzado, depois do momento, né, dessa revira volta toda com o cruzeiro, nós chegamos ao cruzado, o presidente José Sarney e sua equipe econômica criaram o plano cruzado, esse plano, ele foi criado pelo governo, né, que era para derrotar a inflação e aumentar o poder aquisitivo do povo, nos primeiros meses do plano, as antigas cédulas do cruzeiro, elas foram carimbadas com um novo valor em cruzados, mil cruzeiros passaram-se a valer, né, o mil cruzado, mas as emoções ficaram mais fortes, a inflação estava muito elevada e obrigou o Sarney a fazer uma segunda reforma monetária, chegamos ao cruzado novo, com isso, a nova moeda passou a se chamar cruzado novo, que começou a circular em 16 de janeiro de 1989, novamente, os zeros foram cortados com o surgimento da nova moeda, as notas do cruzado receberam um carimbo com um novo valor, né, e nesse período de transição, depois vieram novas cédulas, olha só, depois do cruzado novo, a gente teve novamente o cruzeiro e esse cruzeiro foi uma nova modificação que nós passamos, como a inflação mandava na história, novamente bagunçava a economia brasileira, levando então o presidente da república, Itamar Franco, a implantar o cruzeiro real, que passou a circular em 1993, substituindo de novo o cruzeiro, então, gente, olha quanta coisa até a gente chegar de fato ao nosso real, ao nosso dinheiro, o dinheiro que nós temos hoje, depois de ir e vir, quantas idas e vindas nosso dinheiro passou, né, foi um, foi outro, aquele volta, aquele que estava aí, modificou-se novamente, então, nessa movimentação toda, em 1994, enfim, a gente chega ao nosso real, entrou-se e enviou o real, lançado no governo de Itamar Franco pelo ministro da economia, Fernando Henrique Cardoso, que tinha a intenção de criar uma moeda forte, e acabar de ver isso com a inflação, naquele mesmo ano, Fernando Henrique Cardoso se tornou presidente do Brasil, e aí, foi o grande responsável por controlar as taxas de inflação no nosso país, ele ainda é estudado em diversas universidades de todo o país, então, chegou-se esse plano real que trouxe uma instabilidade, né, no nosso sistema monetário, depois de idas e vindas de modificações, enfim, estamos aqui, 2021 ainda com o real, então, eu peço que vocês, gente, acessem, procurem conhecer mais um pouco dessa história, comecem a pesquisar sobre essa modificação toda, a gente entende um pouco de economia, quando a gente sabe, né, dessas movimentações todas de dinheiro, por que mudou, por que não mudou, por que teve que voltar, a gente entende um pouco mais sobre esses assuntos, porque faz parte do nosso Brasil, a gente precisa conhecer, né, essa parte também, e por hoje, gente, é só, eu me despeço de vocês, espero que tenha despertado a curiosidade, que na próxima aula, vocês estejam com mais bagagem, com mais conhecimento, para a gente dialogar sobre dinheiro, e toda vez que tocarem no dinheiro, nesse assunto de dinheiro com você, você dá um show, você contar toda essa história, você falar que já está sabendo, tá, e continuar pesquisando ainda mais, um beijo, gente, e até a próxima aula, tchau, tchau.